São exatamente 10 horas, 10 minutos, dando continuidade aos 66º Jogos Escolares do Paraná, sede Jandar do Sul, aqui na quadra do Colégio Estadual Rui Barbosa. Está acontecendo a partida futsal masculina entre o Colégio Mater Dei de Apucarana e Saúl Báudia, que é o Colégio Estadual Hermínia Lupion. Segunda que é a torcida, Mater Dei está ganhando. De Apucarana. O Ponga. Em nome da Sociedade dos Poetas Jandaenses, Comblá, Confederação Brasileira de Letras de Arte, sede São Paulo. Também em nome da Alá CCNP. A Academia de Letras, Arte e Ciência Centro-Norte do Paraná também está fazendo uma mostragem dos Jogos. Colégio Mater Dei de Apucarana fez mais um gol, agora há pouco, como vocês viram. O número 7. Mais um ataque para o Colégio Mater Dei. O Colégio Estadual Hermínia Lupion de Sabaldi no ataque. Foi fácil para o goleiro, do Colégio Mater Dei. E sai jogando. Aqui, alunos atletas, torcida, técnicos. Mas, não posso ficar no campo de jogo. Eita, eita. Não é a TV Globo, aqui é a TV Bobo. Sociedade dos Poetas Jandaenses, Comblá, São Paulo e Alá CCNP, Apucarana. Academia de Letras, Arte e Ciência Centro-Norte de Apucarana. Aqui, o goleirão do Mater Dei. Até o canal 38 TV Cultura de Apucarana, nos esportes, está autorizado a transmitir os nossos vídeos. Nossos amigos lá, da Hora do Esporte, eles têm feito isso. Aqui, 66º Jogos Esculares do Paraná, sede Jandá do Sul. 1º de junho de 2019. Modalidade Futsal Masculina. Colégio Particular Mater Dei, que está de posse de bola, está vencendo o Colégio Estadual. Irmina Lupion, de Sabaldia. Sabaldia, que não dista muitos quilômetros de Apucarana, não. Provavelmente, dá uns 25, 30 quilômetros. Próximo de Astorga. Tiro Esquinato. Mater Dei. Fui.